That was so impressive, and the most impressive part of it was that he was... There is a house, in charge... Rashad Alvarez, cara, foi muito impressionante. Performance dele foi brilhante. E o mais impressionante sobre isso, que ele não estava conseguindo o que ele queria no começo. Então, ele encontrou uma maneira de superar. E isso mostra o tipo de dureza que ele tem. Isso mostra o quão ele é durão. E Khalil Huntry mostrou que ele merecia estar lá. Foi brutal no final, no nocaute. Mas foi uma grande luta. E Khalil mostrou que ele é alguém que pode estar competindo neste nível. Eu adoro o Alex Pereira. Eu amo o jeito que ele está fazendo tudo nessa divisão. Ele é muito ativo. E ele é muito cativante com as pessoas. E a maneira como ele vai lutar, ele faz as pessoas se sentirem derrotadas antes mesmo de lutar. Eu acho que ele ainda tem mais um nome na divisão. Nos meios pesados, que é o Ankalaev. É o único nome que falta. É, senhores. Vocês ouviram aí as falas do Rashad Alvarez. Também já foi campeão dessa mesma categoria. Né, que o Alex Wattam hoje é campeão, o atual campeão. É, meus amigos. O UFC 307 foi um evento aí que marcou a presença de muitas, muitas lendas aí do esporte. Estavam lá presentes. E o Rashad Alvarez, o ex-campeão, meio pesado. Deu aí uma rápida entrevista, compartilhou ali a sua visão sobre a impressionante performance de Alex Pereira. E destacou também a bravura de Khalil Hontri. Enquanto também indicou aí o caminho para um próximo confronto. Muito interessante aí essas falas do Alvarez. Que mostrou aí muito entusiasmo. Destacou aí a performance do Alex como impressionante. Tem a capacidade que o Alex tem de se adaptar às dificuldades que vão surgindo ali durante a luta. Que vão acontecendo no decorrer da luta. Superando ali as adversidades que surgem durante os rounds de cada luta. E nas palavras diretas do Evans, falou que o Kuatam foi simplesmente impressionante. Brilhante, né? Esse elogio aí que ecoa o respeito aí que o Evans nutre pelo Kuatam. Tanto pela sua técnica, né? Sua habilidade. Quanto também a sua resiliência de fato. Dentro do octógono. O Rashad enfatizou como Pereira, ele demonstra, cara. Essa resiliência, né? Esse cara, o cara é bruto. É um verdadeiro cachorro. Dentro do octógono. Observando ali as dificuldades que ele teve no início contra o Kalil, né? Nos primeiros rounds. Mas ele encontrou maneiras de sair dali. De passar por aquilo. De superar aquelas dificuldades nos dois primeiros rounds. Mostrando aí essa incrível capacidade de adaptação. Segundo aí o Evans, né? Ele revela o lutador com uma mentalidade de aço. Isso mostra o quão Kuatam de fato. É um cara durão. E o Evans subliando aí o quanto é difícil pra um lutador reverter situações adversas que normalmente acontecem em uma luta de altíssimo nível, senhores. O Evans também reservou aí palavras de reconhecimento para o Kalil Huntley. E afirmando que o Kalil mostrou bastante ali, mostrou merecimento, mostrou competitividade ao enfrentar o Kuatam. Sofreu ali um nocaute brutal no final. Mas foi uma grande luta. A visão do Evans elogiou aí bastante o Kalil Huntley. Mencionando de que ele está pronto pra esse nível. Kalil está pronto pro top 5, top 5 da categoria dos meios pesados. Ele tem nível sim pra competir entre os tops ali. E tem muita luta boa pro Kalil Huntley fazer nessa categoria, hein, cara? Muita luta boa. A princípio aí, eu imagino, tá assim... Não tem nada garantido, né, não tem nada marcado ainda. Não há nada, não há nenhuma previsão. Mas tudo indica, né, se for levar aí pelos papéis, tudo indica que o próximo adversário de Kalil, né, tudo indica que é o Jamal Hill. Isso porque o Kalil Huntley estava com luta marcada contra o Jamal Hill. E devido aí àquela situação que o Kalil foi reprovado lá no teste, no doping. Aí teve que ser retirado da luta, sofreu uma punição, foi retirado da luta. E a luta com o Jamal Hill não foi remarcada, né. O Jamal Hill ficou ali esperando, detonou o Kalil Huntley e todas essas coisas. Então, o próprio Kalil Huntley, ontem, em entrevista ao Kevin Yohan, ele comentou... Não tem total certeza, mas ele falou que vai ser inevitável, né, que ele e o Jamal Hill irão se enfrentar em algum momento. Porque os dois já estavam marcados pra lutar, né, já tava tudo certo. E aí tiveram que cancelar devido a essa situação que aconteceu com o Kalil. E o Kalil disse que vai ser inevitável, eles vão se enfrentar em algum momento, essa luta vai acontecer. Eu acredito que o Jamal Hill também quer que essa luta seja marcada. E vai acontecer em algum momento. Não sei se ainda esse ano, porque o Kalil Huntley ficou muito machucado mesmo, o cara ficou desfigurado. E ele comentou na entrevista com o Kevin Wilde que ele pretende voltar no primeiro trimestre do ano que vem. Então, o Kalil Huntley planeja voltar no primeiro trimestre do ano que vem, ali pra março, por aí. Por aí devem remarcar essa luta, com certeza. Com certeza eles devem remarcar essa luta com o Jamal Hill. E o Evans também comentou ali, né, as características mais notáveis aí no Poatan também. Que é a sua habilidade de capturar a imaginação do público. Ele disse, eu adoro o Alex Pereira, ele é muito cativante. O jeito do Poatan, esse personagem dele, né, que na verdade não é nem um personagem, é ele mesmo. É a própria personalidade dele. E o Evans destacou aí, né, que o Poatan, ele não luta apenas pra vencer. Mas também pra criar uma aura de invencibilidade aí ao redor de si. É algo que mexe com a cabeça, de fato, dos adversários. Quando aquela entrada do Poatan, tocando aquela música do Seu Portura, esticando ali o arco, né, atirando ali a flecha no seu oponente. Aquela marcha que ele faz simplesmente incrível, cara. E com certeza aí, né, coloca medo psicológico, mexe com o psicológico dos seus adversários, né. O Evans até disse que ele derrota os oponentes antes da luta começar, né. Então, mexe muito aí com o emocional, com o psicológico dos seus adversários, né. É um fenômeno único e poderoso o Alex Poatan. E o Evans acredita aí também que o próximo passo lógico aí na jornada do Alex, nos meios pesados, é o Unkalev. É o único nome aí que falta, acho que ninguém pode negar isso. É o único nome que falta. O Unkalev que já tem luta marcada contra o Hakik. Então, vamos aguardar o decorrer dessa história aí de como tudo vai se desenrolar, de como tudo vai ser. Primeiro, a gente tem que aguardar, tem que ver se o Unkalev vai passar pelo Hakik, né. E de repente acontece aí uma zebra, o Unkalev não passa pelo Hakik. E aí, como é que fica? E se o Unkalev não conseguir passar? Como é que fica, meu irmão? Então, os planos teriam que ser todos trocados e mudados, né. A rota teria que fazer uma nova rota aí. Mas, vamos esperar, vamos deixar os matchmakers trabalharem, deixar o UFC trabalhar. E em breve a gente vai ter mais anúncios. Tchau, 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 tchau.